Galerinha do meu canal de boa, hoje eu tô aqui pra mais um vlog pro canal E hoje nesse vlog eu vou tá mostrando aqui umas coisas que aconteceram muito no meu canal Deixa o like aí, se inscreve e até aí no sininho O Gabriel quase tava no fogo na casa, essa semana O Gabriel? Lá cai no fogo, tava pra fritar e você tá pipa na rua Quem é o Gabriel? Eu cheguei lá, a casa tava pretinha O Gabriel? De fumaça O Gabriel? Falei, galera Ficou de avalto aqui, peraí Não bateu não, né? Porque é responsável, você chama o bombeiro Aí você chama o bombeiro e a bombeiro ia falar que ele tava sozinho, né? E aí chama o que você tá lá dentro do que ele tava sozinho Então, galera É, ele chama não É, galera É, vai ficar meio ruim aí na gravação Se chegou, você vai ter que ligar o fogo, que ia parar de esfriar E aí pegou a água de bomba e falou Pô, quebrou, a Evely vai quebrar o controle Galera, eu vou tá gravando Não, vou ajudar nada não Tô gravando vlog Vou aí, me levou lá com a Evely Não, vai levar assim mais não, gente Deitar aqui, ó Já saiu onde pode estar Acho que não, né? Se você gostasse, vem aqui mais vezes Tem vontade com ela, né? Não, é, mas vem hoje Por aqui Quando ela é pequena, eu vou brigar E aí, xingando tudo Foi criado com ela, né? Achei a filha, achei, achei Eu vou ver ela pra cá Achei Então galera, primeiro objetivo aí do nosso vídeo Já foi Continuando com a porra do vlog aqui Do vlog, mano Não tá ardendo Mano Ó, aqui em casa Por favor Primeira coisa, aqui a galera Do meu canal Não sei se vou Então galera, deixa Chega assim que o joia Amor Deixa o seu razão Então galerinha Tamo aqui com a minha mãe Hoje, né? Pro vlog Fala muito no meu canal aí Minha mãe já apareceu outras vezes no meu canal, tá? Então pode deixar o like aí Deixa o seu Inscreva-se E bora aí pro vlog Galera, continuando com o vlog aqui Que ninguém deixa eu fazer essa merda aqui Será que a gente tá rindo ali igual uma louca? Olha lá galera, tá ali ó Eu vim pra vocês, ó Alvaz Mãe, é meu Pera aí galera Fica a cabeça de seu vídeo Que fila da mãe que ela Ai mãe, que que é isso? Gente, o vlog tá uma merda Pronto galera, tem todo mundo calado aqui Vai dar pra eu fazer meu vlog em paz Todo mundo caladaço Meu Deus Mãe, eu vou pegar esse travesseiro aqui, ó galera Eu vou quebrar aqui a TV, mano Ali ó galera TV ali Montando de gente aqui em casa Todo mundo, ó Todo mundo que vai assistir essa porra de vídeo Descreva-se Não, mãe, mãe Não, não falo, mamãe Então deixa o celular aí Celular comigo Deixa o celular comigo Primeiro vlog tá saindo uma merda, né? Não, eu vou fazer o negócio Solta O que que você vai fazer? Então dá o celular Então galera, foi esse vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Fui, partiu É uma dela Fui, partiu É uma dela Desligaram a TV Não goste não? Eu vou beber café Vou beber café